Opa, beleza? Aqui é o Santana do Mercado X News. Bom, hoje eu vou dar uma dica aqui, pessoal, como invernizar janelas de madeira, tá? Essa aqui eu já tô fazendo serviço nela, ó, tá? Já tô em fase já de invernizamento, tá? E qual foi o primeiro procedimento aqui? Primeiro procedimento foi o seguinte, eu peguei, lixei a superfície da madeira, uma lixa de madeira número 100, tá? A lixa de madeira número 100, ó, lixei ela bem lixadinha, tá? Ela bem lixadinha, depois, o que eu fiz? Peguei aqui uma contine, tá? Molhei a estopa com contine e limpo bem a superfície, ó. Tá? Madeiramento todo, janela toda, ó. Vou pôr madeiramento, passo, tá? Inclusive, por dentro, mesma coisa, ó. As partes de dentro, toda limpa contine, essas outras partes aqui, ó. Toda limpa contine, nessa parte aqui também, todas, ó. Limpa já contine, ó. Tá? Deixo bem limpinho. A janela completa, ó. A volta completa. Essa parte aqui também, ó. Essa aqui é não pra ser invernizando, ó. Deixar ela limpinha. Vendo, ó, contine, ó. Tirar todas as impurezas, tá? Poeira, tudo, sujeira. Tá bom? Aqui também foi passado uma lixa. Então, tira aquele outro resíduo que, que fica, tá? Procedimento seguinte, o que eu faço aqui, ó. Aqui tem o verniz, tá? Como que o tempo tá, tá um tempo meio frio, úmido, frio? Eu utilizo a água rádio. Só coloco só um pouquinho só de água rádio, só no verniz, só e mexo com o próprio pincel, assim, ó. Tá? Não enxergo muito o pincel. Como é que eu faço? Faço o seguinte, ó. Aí eu passo sobre, pro lado de dentro, ó. Tá vendo, ó. Sem encargar muito o pincel, ó. Tá vendo? Tá vendo? Espalhe bem os cantinhos, ó. Sem deixar escorrer. Você vai espalhando, limpando o pincel, ó. Tá vendo? Pra não escorrer do outro lado. Fazendo essa ilustração, como se estivesse passando uma cera, tá? Ó como que ela vai ficando, ó. Tá vendo, ó? Vai fazendo assim, sobre toda a janela, tá? É esse o procedimento, pra deixar o verniz bem aplicadinho, bem esticado, tá? Bom, a intenção desse vídeo aqui, é estar ensinando pessoas que querem aprender, tá? E é assim, tá vendo como que ele vai ficando, ó? No acabamento perfeito, aqui nas laterais, aqui, ó. Bem, dá uma esticadinha, se seca o pincel, pra não ficar aquelas emendas feias. Mas é de fazer as emendas. Dá uma olhadinha. Do lado de fora, pra ver se não escorreu, tá vendo? Não escorreu, ó. Superfície. Tá? E dá continuidade. Agora aqui, ó, como que é que eu já tinha aplicado, ó. Tá vendo? Tá tudo aplicadinho verniz. Eu já estou fazendo aqui a parte de fora, ó. Pode ver que essa parte aqui já está aplicada, e essa parte de baixo, como que eu passei ali, já não está aplicada. Tá? Como é que eu faço aí? Aqui é simples também. O mesmo procedimento, ó. Aplica, ó. Tá vendo, ó. Ela bem secadinha. Não precisa enxacar muito o pincel. Tá? Se for necessário, dá mais uma. Duas em mão. Aplica na mesma quantidade, molhando o pincel, ó. Tá? Pois aqui ainda vou dar mais uma dica muito bacana aqui pra... Porque se fizer esse processo aqui do jeito que eu estou mostrando, não tem... segredo nenhum. Tá? Com um serviço bem... serviço bem acabado mesmo. Acabamento bem bonito mesmo, ó. Andado, ó. Tá vendo, ó? Pega aqui, ó. Procura manter a risca lá em cima certinho, ó. Tá vendo, ó? Um serviço... Bonitinho mesmo. Aqui já aproveita já pra fazer as laterazinhas, ó. Ó. Tá vendo? Esse é o procedimento correto da aplicação de verniz. A gente vem de novo, ó. Não precisa enxergar muito o pincel. Aqui agora vem e aplica na lateral, ó. Tá vendo lá em cima, ó? Ó. Não precisa sujar do outro lado, ó. Tá vendo, ó? Não escorre. Cheio bem secadinho, ó. Como é que ele fica? Fica bonitão. Bom. Aqui... Está aplicada a primeira de mão de verniz, tá? Primeira de mão de verniz. Sempre lembrando, dá uma olhadinha, vê se ele não está escorrido em alguns lugares, tá? Se tiver também, pode até passar o dedo assim sobre a superfície, ó. Tá? Pra não ficar mancha. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica o acabamento fazendo dessa forma que eu estou mostrando pra vocês, tá? Aqui, do jeito que eu estou fazendo, não há necessidade de passar a lixa número 220. Que é uma lixa bem fininha de madeira. Tá? Pra poder dar acabamento. Eu vou mostrar uma outra janela que eu acabei de fazer também. Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou, tá? Então vamos lá. Mostrando aqui, essa janela aqui, ó. Foi feito o mesmo processo. Tá? Só pra vocês terem uma noção, ó. Como que ela ficou. O mesmo processo, ó. com o acabamento dela com a mão. Tá? Só pra vocês terem uma noção como ficou o acabamento dela, ó. Tá? Fica essa dica aí pra vocês aí. Se fizer esse processo que eu estou mostrando pra vocês aí legalzinho, tomar todos os procedimentos corretos. Como que ela ficou, ó. Tá vendo? Aqui não há nem necessidade de passar lixa 220. Tá? Aí, ó. Muito bacana. Janela bem antiga. Na verdade, da casa, essa aqui tem mais de... mais de 50 anos, essa casa aqui. Você vê aí que a janela tá bem conservada. Ela faz... até me já faz mais... uns 20 anos já que eu... que eu faço tratamento nessas janelas aqui em... 5, 5 anos. Acho que é a quarta vez que eu estou aqui. Fica essa dica aí. Se vocês gostarem, dá um joia no vídeo. E compartilha também nas redes sociais. A intenção desse vídeo aqui é poder estar ensinando vocês aí a... 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 Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui.